Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na Nissan, via Nissan, em Parreiras, olha só, com ela a nova picape Nissan Frontier, mais bonita, mais estilosa, mais moderna. E aqui, ao meu lado, meu amigo Rodrigo, gerente regional aqui da Nissan. Rodrigo, que espetáculo de caminhonete, né? O que que ela mudou, a diferença dela para a anterior? Pois é, Cid, desembarcou ontem aqui no Oeste Baiano, a nova Nissan Frontier 2023 já, um veículo totalmente repaginado, né? A Frontier já é um sucesso de vendas aqui na nossa região e em todo o Brasil. A caminhonete chegou mais robusta, mais forte, com mais torque, mais equipamentos de série, né? Veio aí para mostrar a sua imponência, né? Então, assim, desembarcou ontem, né? Então, eu queria convidar a todos aqui do Oeste da Bahia a procurar a nossa concessionária, a vir visitar a gente, tomar um café. Já chegou uma unidade Test Drive também, tá, Cid, para poder. Nós vamos ter essa oportunidade para a semana que vem, Luiz Eduardo, com ela. Você também está fazendo, né? É uma divulgação junto com a gente desse produto. Então, assim, é um carro que é com requinte, com qualidade, com acessórios de segurança, né? O carro hoje é a única picape nacional que entrega suspensão multilink na traseira, ou seja, suspensão independente, traz segurança, estabilidade e conforto aos passageiros. Então, assim, a caminhonete chegou realmente. O que era bom ficou melhor, Cid. Muito bem, você que é da região Oeste da Bahia, você que é de Barreiras, pode vir aqui na Nissan fazer o seu Test Drive. Ficamos aqui às margens da BR-242 com a 135 aqui próximo ao Terminal Rodoviário. E Luiz Eduardo Magalhães, semana que vem, né? Eu vou estar em Luiz Eduardo Magalhães um dia todo com essa picape. Se você quiser fazer um Test Drive, só entra aí em contato comigo. Se você quiser, eu quero conhecer essa picape. Vou levar até você e você vai fazer um Test Drive e com certeza você vai gostar. Grande abraço, Rodrigo. Parabéns aí pelo lançamento sensacional. Lembrando que vamos estar na Bahia Farm Show, né, Rodrigo? Exatamente. Vamos estar na Bahia Farm Show com picapes pronta entrega, com picapes pedido de venda direta. Você que tem interesse em trocar sua picape, adquirir uma picape, não perca tempo. A picape do momento é a nova Nissan Frontier 2023. Transcrição e Legendas Pedro Negri